Fala pessoal do APTV, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sempre trazendo os principais lançamentos de São Paulo e hoje um apartamento muito esperado, eu vou falar do novo lançamento da Stan com a Rocontech é justamente o 737 Pedroso, apartamento voltado para o alto padrão você vai se surpreender com a qualidade, com a sofisticação do 737 Pedroso e ele que está localizado em uma das mais icônicas esquinas de Pinheiros Cardeal Arco Verde Pedroso de Moraes, belíssimo projeto projeto que você vai ter um valor final muito bom, porque são plantas compactas plantas de 71, de 85 metros quadrados, raridade esse tipo de produto na região sem dúvida nenhuma, um produto que vai zerar no final de semana de lançamento e por isso que eu estou trazendo ele muito antes do lançamento para que você possa analisar, assistir esse vídeo inteirinho conhecer o produto, já tem apartamento decorado funcionando bora aproveitar, bora já enviar a documentação porque esse produto vai embora rapidinho, ele é uma pérola aqui no bairro de Pinheiros A vida paulistana está em Pinheiros e nenhum projeto traduz melhor esse estilo cosmopolita que o 737 Pedroso Próximo a Faria Lima, você pode voltar do trabalho de bike ou patinete passear pelas agradáveis ruas do bairro sentar em um dos charmosos cafés da vizinhança e apreciar as exposições de arte à sua volta A poucos passos do empreendimento, você encontra diversas opções de serviços e os melhores restaurantes do bairro Localizado na Avenida Pedroso de Moraes com arquitetura humanizada e verde abundante em sua fachada Um empreendimento contemporâneo com lazer completo onde o design e qualidade de vida estão intimamente ligados Com vista privilegiada em todos os apartamentos brises deslizantes proporcionam privacidade permitem regular a entrada de luz e criam uma fachada única Suas plantas são amplas com 71 e 85 metros quadrados 2 e 3 dormitórios E na esquina mais emblemática de Pinheiros um empreendimento para viver suas melhores experiências 737 Pedroso Completo como Pinheiros Sensacional, né? Vocês puderam ver toda a qualidade do projeto Vai ser um produto magnífico mesmo Caprichado em tudo que é detalhe Muitas áreas em comum O apartamento vai estar pertinho da estação de metrô Pinheiros você tem ciclovia também Diversos restaurantes É a bola da vez do mercado imobiliário Um dos bairros mais queridos da cidade E vamos passar as plantas do 737 Pedroso As plantas que é o grande destaque desse prédio Dá uma olhadinha nessa metragem de 71 metros quadrados Dois dormitórios Com suíte que é aquele apartamento que todo mundo gosta Tem varanda também Excelente opção para você morar com a sua família Varanda com churrasqueira já entregue pela construtora E agora a gente passa para a planta de 85 metros quadrados Uma planta maior ainda Dá uma olhada no tamanho do apartamento Que vai caber confortavelmente A sua família Para você que tem mais de um filho Essa é a planta ideal Essa é a planta perfeita para você Planta com varanda, lavabo Excelente apartamento de 85 metros quadrados Show de bola, né? Vocês puderam ver que projeto incrível Muita sofisticação, muita riqueza em todos os detalhes Belíssimas áreas em comum Tenho certeza que esse é o apartamento dos seus sonhos E cabe no seu bolso Você vai ver que o valor por metro quadrado está incrível Ainda mais em se tratando de um apartamento dessa metragem Valor final muito atrativo Mas antes de eu passar os preços Eu peço para você se inscrever aqui no APTV Aqui você vai conferir muito conteúdo do mercado imobiliário Nesse mês eu já trouxe diversos projetos em Pinheiros Pinheiros é a bola da vez agora do mercado Tem muita construtora de olho Nesses poucos terrenos que ainda restam no bairro de Pinheiros E tem também outros bairros aqui no APTV Você encontra todo tipo de conteúdo Em todas as regiões de São Paulo Se inscreve no canal que você vai conferir muito material no mercado imobiliário Vamos lá então? Vamos passar os valores aqui do 737 Pinheiros Já conversei com o pessoal da Stan Por enquanto o lançamento está adiado A gente acredita que vai demorar pelo menos uns dois meses Mas eu já estou trazendo para me adiantar Para já montar as pastas, escolher toda a documentação Porque esse tipo de produto, por ser muito raro Por ser muito disputado É quase certo que ele se esgota no final de semana do lançamento Então não dá para vacilar Você vai conseguir o seu apartamento Pagando entre R$16.000 e R$17.000 Um metro quadrado Foi essa estimativa que o próprio coordenador da Stan me passou Então tá aí, a carta já está na mesa Agora é contigo Agenda uma visita comigo Te mostro o apartamento decorado Você conhece o stand Conhece a região Tenho certeza que você vai se encantar E vai querer garantir uma unidade aqui do 737 Pedroso Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse produto Se gostou já deixa aquele like maroto Like que vai ajudar o APTV a continuar crescendo E hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo